Eu sou Isabel Caminha, psicóloga, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina em 1990. A decisão por estudar psicologia, ela aconteceu cedo para mim. Por volta de 13 anos, quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu tinha decidido ser psicóloga. E acho que durante toda a minha vida eu não consegui pensar em outra coisa. Eu acredito que eu tenha tomado a decisão por uma certa rebeldia e um certo inconformismo com o que estava posto no mundo. E Sartre tem uma frase que eu acho que define bem isso. Eu tenho uma paixão, compreender os homens. Então, eu acho que essa é a minha paixão dentro da psicologia. Inicialmente, logo que eu formei, eu já fiz o meu estágio em terapia familiar sistêmica. Tinha um pé na psicanálise, gostava muito da teoria. Mas optei pela sistêmica, pelo pensamento sistêmico. E durante 20 anos eu trabalhei com ele, um pouco mais de 20 anos. E até que eu conheci o EMDR e se tornou, sim, esse o meu grande interesse. E qualquer área dentro dele, memória, cérebro, trauma complexo, me interessa muito. E é meu objeto de estudo hoje em dia. Os maiores desafios da profissão, eu penso que nós temos dois desafios. Um pessoal, porque nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. Então, a gente precisa estar sempre se aprimorando, se desenvolvendo como ser humano, para poder ajudar o outro. Além do estudo, que é a nossa base. Mas, por baixo ainda dessa base, eu diria que tem o humano que a gente é. E profissionalmente, eu acredito que nós tenhamos que nos tornar uma classe mais unida. Mais colaborativa, mais empática com o outro. Com relação às alegrias e satisfações que eu tenho dentro da psicologia, a minha mãe costumava me apresentar, quando eu dizia a minha profissão, que eu era psicóloga e que eu gostava muito do que eu fazia, eu estava realizada na minha profissão. Era essa a frase dela. E acho que sim. Porque ver o olho do outro brilhar. Atualmente, ver a criança no adulto que está na minha frente sendo acessada e a possibilidade de curar essa criança não tem preço. Não tem nada que pague isso. Com relação ao futuro da psicologia, eu acho que ela sempre foi e sempre será uma profissão importante e fundamental. Acredito que com essa nova fase que todos estamos vivendo, todas as nossas dificuldades estão vindo à tona. E com isso também, tudo quanto é possibilidade de tratamento vem sendo oferecido. E a gente precisa cada vez mais lutar pela seriedade da psicologia. Feliz dia do psicólogo para todos nós.